Paz e Luz, vamos conversar um pouquinho com vocês acerca da vida de Paulo. Não podemos falar de cristianismo sem falar da vida deste homem chamado Paulo. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Vamos passar para você, depois desse vídeo que você está assistindo, um documentário escolhido a dedo, que fala sobre a vida deste grande homem, Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso. O que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, e é onde grande parte das nossas doutrinas vem dele. O apóstolo Paulo foi um fenômeno no cristianismo. Ele estudou com Gamaliel, estudou aos pés de Gamaliel. E Gamaliel estudou junto com Jesus Cristo. Mais à frente, Paulo estuda e é aluno de Gamaliel. Gamaliel foi um grande pensador da época, um profundo professor, o professor de Paulo. Paulo ocupou um dos cargos mais importantes da época. Homens morreriam para ocupar o cargo que Paulo ocupava. Mas quando ele se converteu, ele deixou tudo. Ele não quis saber da sua posição perante o povo romano e nem perante o povo judeu. Ele quis saber somente de Deus. De Jesus Cristo, que tem aparecido para ele numa visão. Paulo era judeu e romano ao mesmo tempo. Ele fazia parte do sinédrio e tinha duas nacionalidades. Talvez ele era viúvo, porque ninguém poderia fazer parte do sinédrio se fosse solteiro. Então, talvez Paulo fosse viúvo. Homem é impulto, cheio de letra. Ele era zeloso da lei e obedecia a Roma. Ele era fariseu de um lado e de outro ele era romano. Então, existiam essas duas partes na vida do apóstolo Paulo. Fontes apontam para a sua altura, que era baixinho. Ele tinha 1,60m de altura, careca. Alguns cristãos pensavam que ele estava se fazendo para identificar os cristãos e depois matá-los. Então, existia um medo nos cristãos de que Paulo estivesse se fazendo. E que essa falsidade de Paulo fosse para identificar os líderes do cristianismo e depois Roma viria e mataria, ou os judeus viriam e mataria. Paulo foi recebido pela igreja através dos sonhos que Pedro teve, do vaso, com os animais imundos. E uma voz dizia do céu, mata e come. E ele disse, eu não como coisa tão imunda. E a voz dizia, não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Paulo foi recebido pela igreja. E ele se dedicou mais do que todos os apóstolos. Mais do que todos. Trabalhou mais do que todos eles. Apesar de nunca ter visto Jesus Cristo. Trabalhou e foi importantíssimo. Fundou muitas igrejas e era tido por ele com grande estima e amor. Uma dessas igrejas foi as igrejas de Coríntios. Foi fundada por Paulo. Paulo foi perseguido, fugiu em sexto e acabou sendo morto e decapitado. Você também vai ver agora nesse vídeo ali antes, como é que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo morreram. E principalmente a história do apóstolo Paulo. Que é uma história importantíssima. E todo teólogo deve saber um pouco dessa história. Presta atenção nesse documentário agora. E faça as suas anotações. E nos seus comentários, faça um bom comentário. Veja a história desse poderoso homem. Saulo de Itaz. Apóstolo Paulo.